Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui o nosso conteúdo de linguística textual e hoje vamos começar a falar da importância social do uso da linguagem no processo da comunicação humana, a importância social do uso da linguagem, tá? Lembrando que nesse conteúdo de linguística textual, nossa base de estudos está no material das professoras Rosane Monerat e Ilana Viegas, ok? Bom, a importância da comunicação na vida humana. A comunicação dinamiza as relações humanas e se concretiza por meio da linguagem. Dessa forma, o homem interage com os seus semelhantes ao mesmo tempo em que significa esse mundo que o rodeia, tá? A partir de suas experiências pessoais e culturais. Podemos nos comunicar por múltiplas linguagens, mas a linguagem das palavras que formam os textos é com certeza a mais significativa, tá? Comunicação é a palavra de ordem da sociedade moderna, mais ou menos. Teoricamente, comunicação seria a palavra de ordem, as pessoas conseguiriam se comunicar, mas eu acho que na sociedade moderna a gente tem meios de comunicação e não necessariamente uma comunicação, ok? Bom, devemos lembrar que desde épocas remotas os homens já sentiam essa necessidade de se comunicar e para isso deixaram vestígios de sua capacidade criativa como registros por todo mundo, inclusive sob a forma de desenhos nas pedras, tá? A gente tem que lembrar lá dos homens das cavernas que deixavam as pinturas nas pedras do seu dia a dia, por exemplo. O ato de se comunicar foi sendo desenvolvido pela necessidade que o ser humano encontrou de expressar as ideias, os sentimentos ou simplesmente de informar algo para as pessoas de seu convívio social, já que não é capaz de viver isolado. Por ser um ser social, precisa interagir com o outro. Portanto, da oralidade à escrita, das tábuas de argila ou madeira ao papel, da pena ao computador, percebemos que a necessidade de se comunicar tornou-se fundamental na vida individual e social. E muito além da necessidade de se comunicar, surgiu a necessidade de ser ouvido ou de ser visto ou de ter um público, digamos assim. A gente percebe isso principalmente pelas meios digitais, pelas redes sociais que nós temos, como Instagram, Facebook, Twitter. Então a gente percebe quantas pessoas querem falar, quantas pessoas querem nem sempre ser compreendidas, mas ter pessoas que concordem com elas. E aí é o que eu digo que nem sempre existe uma comunicação, tá? Existe fala. Ao meu ponto de vista, é uma fala, tá? Bom, e a comunicação se faz por intermédio de textos, ok? E aí existem vários tipos de textos e a gente vai estudar sobre isso. Comunicação e linguagem. A comunicação entre os homens se torna possível por meio da linguagem e é exatamente essa capacidade de ter essa comunicação, né? Através da linguagem que diferencia o homem dos animais. Os animais irracionais também se comunicam, pois possuem sinais fônicos para a imediata expressão de seus sentimentos. Porém, nenhum animal tem a capacidade de expressão imediata do pensamento pelo som. Eles não se comunicam racionalmente e sim por um instinto. A gente precisa lembrar da teoria de Benveniste. Lembra lá da teoria das abelhas, etc. A linguagem possibilita as relações do homem com o mundo e com os seus semelhantes. Essa evidente função social da comunicação na linguagem não é única. Há uma segunda função da qual depende a função social de comunicação. trata-se da função simbólica. Então, a primeira função da linguagem é a função social, de trocar informações aqui, do tete a tete, de conversar. Mas a segunda função é a função simbólica, que é por meio dela que o homem consegue representar o mundo, transformando seus elementos em dados de conhecimento, passíveis de serem transmitidos a outros indivíduos. Essa função simbólica é muito interessante quando a gente fala que o homem pega esses elementos do mundo e faz como dados de conhecimento. É basicamente, vou de novo trazer aqui para as mídias digitais, o que fazem hoje em dia as pessoas que são programadores de aplicativos, etc. Pega justamente aquilo que quer ser vendido, aquilo que o público quer comprar, gera uma base de dados e compartilha com outros indivíduos para que se possa gerar um conteúdo já direcionado. Aí tem uma questão de big data, etc. Mas é basicamente isso. Eu não sei se eu viajei muito aqui nessa explicação, mas eu entendo mais ou menos assim. Não se pode fazer uma lista de palavras como etiquetas para os elementos da realidade, pois a representação das coisas do mundo pela linguagem passa pelas experiências humanas, pelo conhecimento. Por exemplo, a palavra fruta e a palavra melancia podem dar o nome ao mesmo objeto no mundo real, mas partem de perspectivas diferentes e complementares. A primeira tem uma generalidade, fruta. A segunda é algo mais específico. Qual é a fruta? Melancia. Por meio da linguagem, organiza-se o mundo em categorias para que haja comunicação entre os seres humanos, pois tudo o que dizemos ou escrevemos não corresponde a um retrato fiel da realidade, mas resulta da filtragem desses dados, de experiências armazenados com o conhecimento. Isso aqui é interessante, porque quando a gente fala que o que a gente diz, o que a gente escreve, não é exatamente um retrato da realidade, mas sim de filtros, de filtros, a gente tem isso aqui, a gente já tem esse conhecimento armazenado e a gente sabe qual é a palavra que a gente precisa empregar num contexto específico. É isso. A linguagem reflete o mundo na medida em que o reordena e o constrói. Então, de repente, por exemplo, quando alguém vai se casar, você diz felicidades, parabéns, sucesso, enfim, que Deus abençoe o seu casamento, porque você tem essas palavras específicas para essa situação e aí você, dentro do seu HD mental, você entrega essas palavras. Mas, se você, por exemplo, vai a um velório ou algo do tipo, você vai dizer condolências, meus sentimentos, você, inclusive, muda o tom do que você está falando, porque você também tem essas mensagens aí internas em você, no seu conhecimento já armazenado. Tá bom? Linguagem e língua. A linguagem é considerada como atividade humana universal ao permitir a relação entre o homem e o mundo, abrindo-se a vários códigos semiológicos. O que seriam isso? Representações simbólicas da realidade por meio de diferentes sinais, cores, gestos, sonhos. E aí é legal você rever também algumas partes das aulas da linguística 1, que a gente vê mais ou menos isso, e também de português instrumental, que a gente também fala um pouco disso. É comum mencionar, além da linguagem humana, a linguagem dos sinais, das cores, das bandeiras, da música. Podemos pensar em alguns jogos como futebol, por exemplo. Por exemplo, quando tem ali uma falta, dependendo do nível da falta, o juiz vai entregar um cartão amarelo, quando vai entregar uma falta, ou se o mesmo jogador cometeu essa falta, uma outra falta, ele vai ganhar um outro cartão amarelo e aí vai gerar um cartão vermelho. Então a gente consegue perceber ali que existe um código dentro desse jogo, certo? É importante considerar que quando o homem fala, ele o faz de uma determinada língua. Nesse caso, trata-se da língua coletiva, como criação histórica e como instituição social. Chomsky, ele chamaria de língua E, e isso a gente vê em Linguística 2. Daí podermos falar em língua portuguesa, em língua francesa, italiana, espanhola. Resumidamente, a linguagem é a faculdade que tem o homem de se exprimir por meio de um sistema de sons vocais denominado língua. De novo, a linguagem é a faculdade que tem o homem de se exprimir por meio de um sistema de sons vocais denominado língua. A língua é, por sua vez, como criação histórica, patrimônio cultural de grupos coletivos. Por sua criação histórica, por sua constituição social, ali sendo a língua E, externa ali daquele grupo, é o patrimônio cultural de um grupo coletivo. Bom, a linguagem verbal se representa por meio de muitas funções que possibilitam a cada indivíduo participar da vida social, integrando-se em uma determinada cultura. A língua, como fato cultural, tem valor de representação. De novo, a linguagem verbal se representa por meio de muitas funções que possibilitam a cada indivíduo participar da vida social. A língua, como fato cultural, tem valor de representação. Karl Buhler, linguista e psicólogo alemão, ele sistematizou as funções da linguagem a partir da função representacional da língua. A representação, reconhecendo ainda, mais duas funções, a manifestação psíquica e o apelo. A representação constitui, então, o que se convencionou chamar de função referencial da linguagem, ao lado da função emotiva, que seria a manifestação psíquica, e da função apelativa ou conativa, que seria o apelo. Então, aqui ele traz para a gente três funções da linguagem. A função referencial, a função emotiva e a função conativa. Se você já pensou em um outro nome, a gente vai ver já já. Vai ver já já. Que seria Jacobson, que ele fala também sobre isso, só que ele traz outros, tá? Inclusive, a gente fala disso. Não lembro se é em português instrumental, mas a gente tem que falar isso na parte de literatura, tá? Então, as funções da linguagem de Jacobson. Esse pensador russo, ele se tornou um dos maiores linguistas do século XX, e ele foi o pioneiro da análise estrutural da linguagem, tá? Da poesia, da arte, e ele manteve as três funções do estudioso alemão, só que ele renomeou, tá? Respectivamente, como referencial, emotiva e conativa. Ele não falou que era psíquica, não falou qual era o que ele estava usando aqui, não chamou de apelo, ele falou que era conativa, e a psíquica que ele chamou de emotiva. E ele introduz mais três, a fática, a metalinguística e a poética. Reconheceu, portanto, seis funções da linguagem, articulando cada uma delas a cada um dos elementos da comunicação. Então, o Jacobson, ele pega e diz que existem seis funções da linguagem. A função referencial, a função emotiva, a função conativa, a função fática, a função metalinguística e a função poética. Bom, quais são os elementos de comunicação? São o contexto, o remetente, ou o enunciador, a mensagem, o destinatário, o contato, que aí seria o canal, o meio, e o código, que aí seria ali os signos utilizados para a transmissão da mensagem. Então, o contexto tem a ver com a situação ali, a situacionalidade, mas não sai. O remetente seria, então, aquele que envia a mensagem. A mensagem é o conjunto de informações transmitidas. O destinatário é o receptor da mensagem, quem vai receber. O contato, que é o canal, pode ser TV, o rádio, o telefone, o YouTube, o Instagram, enfim. E o código seria a combinação dos signos utilizados na transmissão de uma mensagem. E aí, vamos lá. cada elemento de comunicação possui uma função da linguagem. Então, a função referencial ou denotativa, referencial, vai transmitir as informações sobre o referente. E aí, eu vou fazer aquela brincadeirinha que eu fiz numa outra aula que eu já não lembro qual é. referencial, vamos apagar aqui, referencial, referencial, tem a ver com referente, ok? Referencial tem a ver com referente. ou seja, a situação, a situação, tá? Referencial, transmite informações sobre o referente, tá? Emotiva, emotiva, tem a ver com emissor, emissor. Deixa eu clicar aqui, será que eu consigo? Deixa eu ver. Acho que não, que não dá. Vou tentar escrever, aqui. Emissor, vai ficar feio, mas vocês vão entender. Emissor. Emotiva, emissor, enfatiza a linguagem do enunciador, revelando o seu mundo interior. Interior, emotiva, tá? A função poética, poética, enfatiza, enfatiza a mensagem. E aí, ela vai usar jogos de ideias, jogos de imagens, de som. De repente, você vai ver, o peito do Pedro, o peito do pé de pedra preto. essa questão do som, essa questão do som, até um pouco de cacofonia, você vai perceber que isso tem a ver com a função poética, com a mensagem, tá? Você vai ver o ritmo e a seleção de palavras, a seleção de palavras. Você vai enfatizar a mensagem, poética, enfatiza a mensagem. A função co-nativa, co-nativa, destinatário, nativa, natário, que vai tentar seduzir ali o destinatário, influenciar o seu comportamento. Por exemplo, a questão de um marketing, a questão da venda de uma passagem aérea, se você recebe aí direto do hotel urbano, não vou deixar passar isso, você não pode deixar passar sextou com promoção. Isso aqui, co-nativa, uma questão apelativa, para seduzir ali o destinatário, tá? A fática, ou contato, ou de contato, enfatiza o canal. Qual é o meio que eu recebo essa mensagem? É pelo WhatsApp? É por uma ligação? É por um vídeo? E a metalinguística, que faz referência à própria linguagem, tá? Referência à própria linguagem, geralmente é uma palavra que explica outra palavra, de repente vamos pensar assim, tá? E aqui tem uma correlação entre os elementos, tá? Que tem o remetente, que vai enviar uma mensagem, que tem que chegar ao seu destino, seu destinatário. Essa mensagem vai ter um meio, um contato, né? Como é que é a outra palavra? O canal, o canal que vai ser enviado. E aí eu tenho o referente, função referencial ali, que seria o contexto, tá? E eu tenho o código, e eu tenho o código, que o código seria o signo utilizado para a transmissão dessa mensagem. Vamos ver aqui um exemplo. O exemplo A. Alô? Oi, pois não, quem está falando? Aqui é a Carol. Está me ouvindo bem? Estou. No texto A, o que fica claro aqui é a função fática, porque eu estou prestando atenção qual é o canal, qual é o meio da comunicação aqui, que aqui no caso é o telefone. Então, a intenção é que é iniciar um contato, tá? Que é iniciar um contato. Então, aqui eu tenho o canal. No texto B, nossa, não esperava pela surpresa. Nossa, não esperava pela surpresa. Uma interjeição aqui, olha, que incrível. Quando eu falo desse ponto, eu tenho a ênfase na linguagem do emissor, do emissor. Logo, é uma função emotiva, emissor emotiva, tá? Porque tem aqui um envolvimento pessoal do emissor, ele comunica o seu sentimento. Olha, uma surpresa, ok? O texto C, saia do estresse uma semana em Cabo Frio a partir de 550 reais. É mais do que um pacote, é um presente. Venha conhecer o lugar que tem as praias mais lindas do Rio de Janeiro. Se você não gosta de praia, não tem problema. Em Cabo Frio, você encontra diferentes restaurantes, lojas, cinemas. O seu dia será curto para aproveitar tanta beleza. Eu estou tentando aqui, ó, seduzir o meu leitor. Eu estou tentando fazê-lo comprar um pacote. Então, aqui eu tenho a função de persuasão. Aqui, persuagir o receptor. Então, é uma função apelativa, conativa, tá? No exemplo D, por exemplo, eu tenho tudo quanto penso. Tudo quanto penso, tudo quanto sou, é um deserto imenso, onde nem eu estou. E aqui você repara num ritmo, tá? Extensão parada, sem nada a estar ali, areia peneirada, vou dar-lhe a ferroada já da vida que vivi. Quase travei aqui nessa leitura, mas vocês percebem que há um ritmo aqui. Então, tem uma função poética, voltada para a mensagem, voltada para a mensagem, né? O texto E, sendo a principal matéria energética industrial do planeta, é uma riqueza distribuída de forma desigual entre os países e um recurso não renovável, o petróleo se tornou provavelmente a mais importante substância negociada entre países e corporações e tem sido a partir do século XX, um fator político importante causador de crises entre governos, tal, 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 tal. E aí, perceba que aqui o destaque está no referente, o destaque está na função referencial, o destaque está querendo transmitir informação, o destaque está na situação, então, por isso, a função referencial, ok? Por isso, a função referencial. Já o texto F, tem aqui, uma palavra ou vocábulo é uma unidade de linguagem falada ou escrita, eu estou explicando o que que é. Então, aqui você já sabe que eu tenho uma função metalingística. as palavras podem ser combinadas para criar frases. O termo palavra deriva originalmente do grego parabole, tomado, emprestado pelo latim que gerou parábola. Então, eu venho explicando parábola, parabole, ou parabolé, palavra. Eu estou explicando o que isso significa metalinguística, metalinguística, um texto que explica um texto, tá? Linguagem, língua e discurso. A atividade que envolve a comunicação numa circunstância específica é denominada discurso. Ou seja, a atividade que envolve a comunicação em determinada circunstância é um discurso. Logo, quando nos comunicamos, não transmitimos apenas informações, mas nossa maneira de ver o mundo. Vocês podem perceber isso nas minhas aulas. Quando eu vou falando com vocês aqui, eu pontuo, olha, eu penso dessa forma, não estou dizendo que é a forma correta ou que está errado, mas eu penso dessa forma, tá? Por isso, o discurso é a linguagem atualizada num dado momento por um dado indivíduo, seja como fala, um discurso oral, seja como escrita, um discurso escrito. Ou seja, o discurso é a língua atualizada, tá? O discurso constitui-se da prática da comunicação linguística, oral ou escrita, sendo um acontecimento que envolve um enunciador e um destinatário numa situação específica. E aqui, quando eu falo um enunciador e um destinatário, eu quero dizer um enunciador e destinatários, tá? Vai ter uma pessoa que fala e pessoas que escutam. Pode ser mais de uma ou não, tá? Numa situação específica que inclui um espaço social e um momento histórico. Por meio do discurso produzem-se textos. Então, eu tenho, para eu ter aqui um discurso, eu tenho que ter uma pessoa que fala, preciso ter pessoas que escutam, eu preciso ter uma situação específica, um espaço social específico e um momento histórico específico, tá? Então, eu tenho cinco contribuintes aqui de um discurso. O enunciador, destinatários, situação específica, espaço social e o momento histórico. E aí, o que seria o texto? Perdão. Texto é o produto da atividade discursiva na qual estão implicados tanto quem o produz quanto quem o recebe. Em um texto, circulam, interagem e se integram diversas informações explícitas ou implícitas, evidentes por si mesmas ou dependentes de interpretação. Por isso, um texto é necessariamente fruto de uma construção de sentido em que cooperam quem o enuncia e quem o recebe. O texto, considerado como um todo organizado de sentido, produzido, recebido por sujeitos num dado espaço e num dado tempo. olha só, o texto é um todo organizado de sentido, então eu preciso saber que não é uma sequência de palavras aleatórias, mas são palavras ali que são coordenadas entre si, que estão estruturadas, que é produzido e recebido por sujeitos, emissor e receptor num dado espaço, em um espaço, em um dado tempo. Quando eu falo aqui espaço, eu estou falando também de um contexto social. Ele pode ser verbal, visual, como um quadro, uma pintura, uma placa. Ele pode ser verbal e visual, como um filme, uma aula. E a partir das últimas décadas do século XX, com o aparecimento de novos gêneros textuais, como as redes sociais, por exemplo, impulsionados pelo internetês, amplia-se ainda mais o conceito de texto. E é nesse sentido que o texto pode ser considerado, conforme Burgrand, o estudioso da linguística textual, um evento comunicativo para o qual convergem ações linguísticas sociais e cognitivas. Então, de novo, o texto, o texto, tá? Ele pode ser considerado um evento comunicativo para o qual convergem ações linguísticas sociais e cognitivas. A palavra texto provém do latim texto. Isso significa tecido, entrelaçamento. Olha aqui a função metalinguística, olha aqui a função metalinguística, só para a gente voltar. Assim, há uma razão etimológica para nunca nos esquecermos de que o texto resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades a fim de criar um todo interrelacionado. Vocês estão ouvindo os cachorros latinos, não estão? Olha os bebeizinhos aqui. Perdão, gente, por isso. Mas vamos lá. Textualidade. Textualidade é o conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases. Então, vamos lá. Eu vou voltar na parte de cima para a gente entender aqui embaixo. Quando eu falo que o texto é o produto da atividade discursiva na qual estão aplicados quem recebe ou quem produz e quem recebe e um texto circulam, interagem e se integram diversas informações explícitas e implícitas, evidentes por si mesmas ou dependentes de interpretação, pode ser que eu tenha explicação daquilo ali ou que eu precise interpretar o que o meu autor, o meu escritor está querendo dizer, é necessariamente o fruto de uma construção de sentidos em que cooperam quem o enocínio recebe. Então, um texto eu posso ter a função que o autor quer trazer e como eu recebo esse texto também. E é por isso que é a cooperação de quem enuncia e quem o recebe. E aí, o conjunto das características que fazem com que um texto seja um texto, que eu acabei de explicar para vocês, e não apenas uma sequência de frases, é chamado de textualidade. Textualidade. As frases que compõem um texto formam, portanto, uma trama. As frases que compõem um texto formam uma trama. Dessa forma, não se pode isolar uma frase de um texto e tentar lhe dar significado. Isso aqui é fundamental vocês entenderem. Preste atenção no que eu vou explicar aqui agora. Eu sei que está tendo algum barulho aqui, alguém está furando alguma coisa, está fazendo um ruído que eu estou de fone ouvindo, mas vamos lá. Quando eu digo que não se pode isolar uma frase de um texto e tentar dar um significado, precisamente porque no texto o sentido de uma frase depende do sentido das demais com que se relaciona, ou seja, o sentido de qualquer passagem de um texto é dado pelo todo. Isso é muito interessante, por exemplo, quando algumas pessoas defendem o seu ponto de vista e pegam textos específicos, seja de um artigo, seja um texto específico da Bíblia, seja um texto específico de qualquer coisa. Se está usando um texto específico de qualquer coisa, está descaracterizado. Por quê? Porque um texto só existe dentro do seu todo, dentro do seu contexto. Ótimo, espero que isso fique claro para você. Se alguém começar a falar com você alguma coisa, por que diz assim, tal, 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 sem um contexto do que está escrito? Fora, cai fora. Além disso, para se fazer uma boa leitura de um texto, deve-se observar o contexto em que está inserido, pois uma simples frase pode ter significados distintos, dependendo do contexto em que se encontra. Mas, nem sempre o contexto vem explicitado. Os elementos da situação em que se produz o texto podem estar implícitos, por se considerar que se dispensam maiores esclarecimentos sobre eles. E aí seria... Ô, meu pai, vem cá. Vamos dar um oi. Oi, pessoal. O que seria ali a necessidade de se fazer a inferência? A gente vai ver na próxima aula que um texto... Eu posso ter um texto que eu não dependa de tanta informação para o meu leitor e um texto que dependa de muita informação para o meu leitor. E, por exemplo, buscando aulas passadas, fazendo aqui uma intertextualidade, se eu tenho já um conhecimento sobre algo, vamos supor, alguns detalhes dessa aula aqui, a gente já viu, por exemplo, em linguística 1 ou já viu em produção, já viu em português instrumental. Eu consigo não trazer tanto conceito porque quem já assistiu as outras aulas faz uma inferência. Ah, eu lembro de ser anunciado, eu lembro desse autor, então eu não preciso trazer isso no meu texto, não preciso trazer isso dentro da aula porque vocês vão por inferência buscar. então nem sempre vem tudo explicitado. Pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês, desculpa pelo barulho, pelo latido dos cachorros, pelo barulho da máquina, enfim, mas eu acho que ficou claro aqui essa aula inicial, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, compartilhem, curtam, se inscrevam, passem adiante, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!